A invejosa sou eu O casamento do Mauro Tuga ocorreu muito bem Tudo muito bonito Por isso é que vocês estavam já assim Nete, cava o casamento O casamento foi cavado os looks A noiva uma preta muito linda Tava muito bem O Mauro bem vestido, a sua família bem vestida O casamento bem chique Todos pausados aí, bem pausada A sua noiva bem bonita, a noiva é bonita Uma moça trabalhadora A fofoca vem sempre no off, vem sempre no fake Eu não faço fofoca dessa merdice Eu gosto de fofoca Até a elite treme Não tava o Andy, me meti bem consciente Até mandou o advogado me telefonar E mandei todas as provas no advogado Porque eu não posso fazer uma fofoquice assim suja De que me falaram E depois te chamam no tribunal Cadê as provas? Não tem as provas do que tu estás a dizer É muito complicado isso Ah não, Nete, o Mauro Tuga Acavação do Mauro Tuga Já se separou Não se separaram nada Fui investigar Amigos invejosos Mauro Tuga não dá conversa Tens amigos reiras O casal está bem Dorivalda é uma moça batalhadora Não tá nessas voças rosquices Nessa voça puta Isso é bonita Se querem já foder A mulher do outro E como não tá a conseguir Vem com cissanhas Com intrigas do diabo O povo do diabo Ele tá Porque ele dá boas festas O Mauro Tuga nas festas Ele é o que tá o número Antes era o enda Esses do enda Do não sei o que Amor África Esses eram os número um Mas estes pararam Quem tá comandando toda a elite Aí nessas festas que batem É o Maru Tuga E os boloteiros Amigos do diabo Tão com inveja O outro tirou a aliança Para ir a largar a aliança Porque se separaram Ele ainda publicou isso ontem Mesmo ontem Estávamos no meu grupo Onde fazemos a redação Daí fofoca É como então É como então Falaram a Anetita Amorá tudo bem Eles postaram ainda há pouco tempo A mulher dele ali Lavar as pernas A inveja mata O povo do diabo Deixa ainda o outro crescer Ué Por que que vocês são assim Diabólicos E depois que você é invejosa É que fala da vida Diz outro Pelo menos eu mostro a cara Não veio fazer Fofocas falsas E com fake Das minhas amigas Não, não, não Para ainda Deus está a vos ver Moços Moças do bufo Deus está a vos ver E isso é porque Ele está da boas festas A moça é bonita Está mesmo A cresceu Já está há nove anos Mana fina Já está há nove anos Dois filhos Então o moço pegou Honrou a outra Estão construindo o patrimônio dele Estão a comprar as coisas dele Estão a lizarde já A moça também Nos negócios Está a sair bem Esse nas festas Está a sair bem E está conseguindo Os patrocínios Querem já Estragar o patrocínio O talignade Dizer que traiu É já o que faz o patrocínio Para estragar a relação Do moço Com esse papoite Nada Povo do diabo É chato, ia Nada Convocatório É mudar a jamba, ia Não E depois você Não chama o universo Não posso falar um Dois pra puta Que pariu Eu não sou invejosa Eu não posso Ter a minha boca Mas eu não Crio fake Para ir Se fazer de amiga De alguém Ficar amiga de alguém E depois falar Olha, isso não é nada dela Ela é minha amiga Tua conta está vivendo Uma ouera Mesmo que a minha amiga Está vivendo uma ouera Isso é inveja E eu quando não sou amiga De ninguém Eu falo mesmo Da vida de todo mundo Falo da vida desse menino Falo da vida de todo mundo Desfamando dos políticos A puta que eu pare Mas tem que ser uma verdade Tem que ter uma veracidade No que tu dizes Porque isso é mesmo feio É inveja O moço está bem Com a sua esposa Eu tenho aqui a foto Deles anteontem Ontem Ah, curtem a vossa vida Mais festa Mais bodas Porque esse povo É invejoso E são mesmo os amigos Que estão a fazer Esse tipo de artimanhas De criar Não dá É que eu não gostei Banda Povo do diabo Ah, não Nete Mauro Tuga Com a Dorivalda Já espumou Eu disse Já espumou Perguntei no comentário Não Fui investigar Porque outra vez Estava vendo o comentário Deve ser uma bomba falsa Fui investigar Bem Não espumou nada Nete Vocês falam Tem muita inveja Param ainda Juvata vos ver Mas Jesus Estava vendo Sua atitude De falsos De um verão O crescimento do outro O outro Constituiu família Tá complexo O amor dele Tá saindo bem Abre ainda O coração Abre o coração Deus também Vai vos abençoar Com a vocês Festa do bufo Pra chegar também Nesse nível Não, bebê Quando tá Se cornear Nós falamos Tá se cornear Se aquele filho Dos políticos Tá marcado Ele tá se cornear Tá entendendo Mas deixa A nossa boca suja E depois Ele é invejosa Ele é uma pessoa Invejosa Não sou nada Não sou nada Você que sai Invejoso Cospeik Não é assim Deixa ainda A prosperidade Do outro Se não estás a gostar Vai sair Ainda na água Da mochima A reza Pai nosso Bebê Ele bloqueia Tá entender Porque se você Você não vai ajudar Alguém Não atrapalha Você vai fazer Fight com alguém Faz com Como é que se diz Veracidades Povo do diabo Olha Eu já tava Desconfiança A pessoa Não tava Daí Bofo Nessa As calúnia Primeiro É que vem Sempre Com feito Quais É investigar Qual é o assunto Até Amigos Amigos Do Bufo Assim já querem A namorada Do outro Ele ficou Com a moça Nove anos Em nove anos Não lhe traiu É já Depois de casar Um mês Depois de casar Seus invejosos Nove anos Dos but Não lhe traiu Depois de casar Aquele casamento Todo de luxo Vou querer perder Já o meu marido Pra ir trair Porque eu sou Amasconuda Invejosos Do diabo Ao invés Já mata Mães irmãos Se entregam Na igreja E vocês podem Me chamar Você o nome Da invejosa Eu invejosa Não sou Sou uma boqueira Sou uma fofoqueira Da internet Se inventem Conto as notícias Aqui dos famosos Dos políticos E dessas socialites Do bufo Essas madames Da mungua Agora tá aqui A inventar mentiras Da vida das suas Nem tô por aí Bebê Nunca visto É muito feio Muito feio Essa vossa atitude Deus tá vos vendo Tava muito estranho Isso bebê Olha aqueles Dos filhos O angolano Não gosta De ver o progresso Do outro Mesmo esses boqueiros Que tão aparecendo Na internet A falarem de mim É porque Estão a ver Lhes chamamos De fofoqueira Lhes chamamos De puta Mas ela tá Sempre a crescer Na internet Também tá Também tá nos incomodar Por isso é que Os tais ditos Intelectuais Hoje em dia Já vem Querer comentar Sobre a net Outra hora Nem falavam de mim Me olhavam Tipo cuspe Tipo ranho Agora Agora Pode haver Sociólogos Da merda Psicólogos Da merda Madames Da merda Também já fazem Discurso Na internet Porque a net É assado Eu vou Vocês são Os psicólogos A internet Só isso Tudo E depois Muda o que Na sua vida Eu sou Já narcisista Sou Menina Sua mentira Sou Invenida Muda Na sua vida É que Vocês Não gostam De ver Aquilo Que tá Bom Não gostam De ver Ninguém A crescer E tava Usar De Mesmo Na Cona Tava Usar Dando Espílolo Maru Tu Comprou Um carro Novo Pra Dori Pra Irritar Marcos Invejoso Dorivalda Pra Acabar